Quando eu me separei da primeira vez, eu acho que eu já falei para vocês do pai cuidadoso que eu gostaria e gosto de ser. Então, quando eu me separei da primeira vez, junto com essa separação, veio uma sensação de erro, de falha, de falta de valor. É como se dissesse que eu fui para um lugar extremamente depressivo. E, diferentemente do que você fala, ao invés de eu me sentir sem vontade de sair, isso não acontecia comigo. Eu tinha vontade de sair, mas as saídas que eu fazia, que eu era obrigado a fazer, por exemplo, para ir para o trabalho, ou conversar com algum amigo, ou mesmo sair com meus filhos, toda vez que eu saía, eu tinha uma sensação de que o mundo olhava para mim, me criticando, como se uma pessoa estivesse dizendo para mim, olho no olho, dizendo, puxa, você não presta, você não é uma pessoa confiável, você estabeleceu um voto e não conseguiu cumprir. Ou seja, é uma crítica forte que eu percebi que eu fazia. Eu me lembro de uma vez, que já foi mais para frente, onde eu já estava trabalhando um pouco mais essas sensações, e eu consegui fazer alguns amigos, que não eram mais amigos do trabalho. Eu conheci uma moça, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito agradável, que estava namorando um rapaz e se decepcionou profundamente. E ela teve a coragem emocional de telefonar para mim e dizer assim, vamos comer uma pizza, porque eu estou precisando conversar com alguém. A dor está muito grande. E mal sabia ela que eu também estava numa dor danada, mas eu não tinha tanto contato com os meus sentimentos naquela época. E eu disse, vamos. E aí nós fomos. Eu falei, onde é que você gostaria de ir? Ah, eu gostaria de ir na pizzaria XY lá, que na verdade era uma pizzaria que era no Castelo de Campinas, lá no bairro do Castelo. E lá fui eu para estar com ela. E foi muito legal. A pizza estava maravilhosa e também nós estávamos muito bem conversando. Mas a sensação que eu estava sentado naquela mesa com ela, que era absolutamente fantasiosa para mim, porque não tinha nada do lado dela, a sensação que eu tinha é que eu estava traindo a minha esposa. Mas não era mais minha esposa, eu estava separado. Então, para você ver onde é que eu quero chegar, eu gostaria que você olhasse para essa sua sensação, essa sua percepção já foi maravilhosa. Mas olha agora para essa sensação. E você soltou uma pérola na tua explanação. Você disse assim, para o trabalho eu saio, mas para o resto não. Então, é como que se dissesse, eu só faço o que tem que ser feito. Para quem? Para fora. Porque o que tem que ser feito, para dentro, eu não me autorizo a fazer. E nós estamos hoje olhando justamente para os nossos sentimentos, para as nossas reações, para as nossas defesas, para as nossas possibilidades de percebermos em qual parte do meu processo o que me acontece tem gancho. E nós vimos três partes diferentes. A parte que me coloca dependente, a parte que me coloca avesso e a parte que me desensibiliza. São os três tópicos na sequência do estudo que nós acabamos de ver. Então, é importante que a primeira coisa que você faça é em qual dessas partes, ou em quais dessas partes, a vontade de sair, que existe, porque se não existisse, você não a criticava. Portanto, se você coloca na pergunta, é porque ela incomoda. Que situação esse incômodo meu poderia se situar? E aí você começa a levantar hipóteses sobre o que pode ter acontecido ou estar acontecendo eu não te prometo que você vai resolver o assunto todo com esse único exercício. Mas eu posso dizer para você que muito provavelmente você vai dar um passo importante nessa questão. Porque você está demonstrando uma vontade sincera de ir para um lugar melhor da sua vida. Essa intenção apenas já é uma maravilha muito grande e muito provavelmente você vai ter escuta das energias necessárias para que você possa dar um passo importante na sua vida. É isso que eu poderia contribuir contigo. Eu tive que fazer esse trabalho para mim para eu poder atualizar a minha verdade. Aquela verdade que, embora incômoda, era a melhor verdade que eu tinha. Eu rompi uma promessa de casamento, é verdade, mas eu não traí ninguém para isso. eu rompi a promessa de casamento porque eu senti que aquele não era mais o meu lugar. Mas eu não traí ninguém. Pelo contrário, eu discuti, conversei, negociei e nós nos separamos com muita dor de ambos os lados. Mas nenhum dos dois pode dizer que um forçou a barra com o outro. Essa era a minha verdade e essa era a verdade que eu não conseguia ver naquele momento. e que eu me culpava por algo que eu não tinha visto. Então, meu pedido para você é abra os olhos, veja, procure ver o que está acontecendo, pergunte-se, investigue, porque você vai receber a resposta, porque você merece receber essa resposta. Fique grato pelo pouco ou muito que você venha a receber. E aí o que está acontecendo? Obrigado.